E aí galera, beleza? Mais um vídeo desse tema aqui no canal, só que dessa vez são os 5 melhores jogos de FPS do Roblox ou para aqueles que não conhecem e preferem da forma mais fácil, os 5 melhores jogos de tiro no Roblox então já dá um tiro no like, já se inscreve no canal se você não for inscrito e lembrando rapaziada, o vídeo é basado na minha opinião se você quiser acrescentar algum jogo nessa lista, comenta aqui embaixo, tranquilo? Então bora pro vídeo, vai! Arsenal, não podia faltar na lista o Arsenal, basicamente é um jogo de tiro insano com vários modos e tipos diferentes há uma grande variedade de armas do jogo, ou seja, você pode jogar com vários tipos diferentes de armas de vários anos diferentes, arma futurística, arma que ainda nem foi lançada e o jogo lança atualização com frequência, com vários eventos massa, então é uma boa opção pra você jogar por exemplo, agora tá tendo um evento do Five Nights at Freddy's, é um evento muito massa o Dudu postou um vídeo sobre isso, acho que o Sigrat também postou um vídeo sobre o evento então mano, vale muito a pena vocês jogarem o Arsenal, tranquilo? Então bora pro próximo jogo da lista, vai! Mayday antes que alguém fale, meu PC, ou sei lá, não roda o Arsenal, eu decidi colocar o Mayday na lista particularmente eu não conhecia muito ele, mas quando eu conheci ele, achei um jogo bem legalzinho até que tô jogando ele de vez em quando, quando tô entendiado não é tão difícil de mirar e acertar, como na maioria dos jogos mas tem algumas armas com um recoil muito exagerado, até demais eu diria mas pra você que quer se divertir, é o bastante detalhe que eu não achei hack enquanto eu joguei nele, ou seja, mais um ponto positivo pra ele até porque ninguém gosta de jogar com hackers, né? e todas as vezes que eu joguei, eu entrei no servidor, não tinha hacker nenhum ou seja, é um belo ponto positivo aí pro Mayday com o T-Blocks ou o CBRow, particularmente eu não sabia se colocava ele ou não na lista por três motivos um, porque o jogo recentemente tá cheio de hack as últimas dez vezes que eu joguei, tinha oito hackers no server ou seja, então não vale muito a pena dois, já tão fazendo um novo CBRow e três, ele é meio pesado pra PC e celular mas mesmo assim eu vou incluir ele na lista porque o jogo faz bastante tempo, desde o CBRow antigo mas enfim, é um belo jogo pra quem quer poder jogar CS no PC e não consegue, né? então o CBRow é uma ótima alternativa e dá pra jogar de boa e se divertir bastante e quando lançar o novo, provavelmente eu vou postar um vídeo no canal daí você já fica esperto então mano, já ativa o sininho das notificações aqui já se inscreve porque mano, você vai ficar ligadaço quando sair o novo CBRow, tranquilo? ele já está em desenvolvimento, se eu não me engano eles já estão trabalhando nele só teve um atraso na postagem do CBRow pois a dona, que é a Rove, que é a dona do CBRow que é a mesma dona do Arsenal tem outros projetos na frente, tranquilo? mas vamos parar com isso e já vamos pro próximo jogo Bad Bunnies Bad Buziness fiz alguns vídeos aqui e quem viu, viu é um belo jogo de tiro com várias opções de armas e modos diferentes é uma boa opção pra quem gosta de jogo de tiro mas eu só achei meio difícil pra mirar até porque é tiro pra todo lado e a mira não é tão fácil quanto a do Arsenal mas fica a critério de vocês já que por sinal, é um ótimo jogo é um belo jogo quem viu os vídeos aqui de Bad Bunnies no canal curtiu bastante eu também curti, mano é um belo jogo se você quiser jogar recomendo bastante, tranquilo? Phantom Forces outro jogo sensacional apesar de ser um pouco pesado e você vai ficar meio perdido se for novo e não tiver outra experiência com jogos de FPS mas ele é provavelmente um COD, mano ele é provavelmente um COD no Roblox, tá ligado? é tiro pra todo lado e etc mas eu fico meio perdido no meio de um tanto de tiro mas é uma boa opção pra quem gosta de um FPS insano no Roblox basicamente o vídeo foi esse me avisa se você é inscrito de algum jogo comenta aqui embaixo o jogo que você curte bastante de tiro no Roblox e eu vou tá vendo aí, beleza galera? então foi isso muito obrigado quem assistiu até o final valeu, até mais e tchau, falou, fui e tchau e tchau